O debate do dia, chegou a hora do grande debate pra você aqui no Expresso CNN. A partir de agora, temas relevantes com visões diferentes sobre o mesmo assunto. Tudo pra você construir a sua opinião. O Conselho Nacional do Ministério Público puniu o procurador Deltan Dallaiol com sanção de censura. Deltan foi acusado pelo senador Renan Calheiros de interferir na eleição para a presidência do Senado no ano passado. Na época, o procurador tuitou o seguinte, abre aspas, se Renan for presidente do Senado, dificilmente veremos reforma contra a corrupção aprovada. É verdade. Tem contra si várias investigações por corrupção e lavagem de dinheiro, fecha aspas. O tema de hoje é, o procurador Deltan Dallaiol foi injustiçado na decisão do Conselho? É claro. Ou ele realmente cometeu abusos? Os nossos debatedores são Bruno Salles, advogado, mestre em Direito Penal. Boa noite, Bruno. Boa noite, Monalisa. E Caio Coppola, bacharel em Direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Monalisa. Boa noite, doutor Bruno. Boa noite, espectador da CNN. Boa noite, Caio. Hoje começamos com você, Caio, por favor. Uhul! Bom, não é novidade que alguns ministros da alta cúpula do judiciário, íntimos aí das bancas milionárias da advocacia criminal, atuam contra o combate à corrupção, cujo símbolo maior no Brasil é a Operação Lava Jato. Esses ministros, mas se assemelham aí a defensores apaixonados dos réus que deveriam julgar, perverteram o espírito da Constituição, impedindo que criminosos sejam presos mesmo após seu segundo julgamento por órgão colegiado. É isso que torna Lula livre, embora ele seja condenado, criminoso e corrupto, sem qualquer sombra de dúvida. A Constituição, ela é expressa em assegurar no seu artigo 5º que ninguém será considerado culpado até que sejam exauridos todos os infindáveis recursos à disposição do delinquente brasileiro. Mas a culpa jurídica definitiva não é e nunca foi um pré-requisito para a prisão do criminoso. Não é que por questão de justiça e até de segurança deveria ser afastado, apartado do convívio social, assim que há certeza do cometimento do crime. E isso se dá via de regra com o reexame das provas judiciais na decisão colegiada dos tribunais na segunda instância. Foi assim no Brasil por décadas, inclusive sob a égide da atual Constituição, por mais de 20 anos. Mas eis que, no contexto da ação penal 470, o vergonhoso mensalão, as elites políticas corruptas, com seus advogados bem relacionados e seus magistrados vassalos, tentaram mudar essa interpretação que é natural, que é justa e que é correta do texto constitucional. As elites tentaram e as elites conseguiram. Em 2009, reverteram décadas de jurisprudência por meio de um Supremo Tribunal Federal cada vez mais aparelhado pelo Partido dos Trabalhadores, que nesse mesmo ano recomendou o senhor Dias Toffoli para uma cadeira no STF, um antigo advogado da CUT, do PT e das notórias campanhas eleitorais da sigla. Além de não ser um jurista e de não ter produzido nenhuma doutrina relevante, tisnava a biografia intelectual do doutor Toffoli o fracasso nas suas tentativas de ingressar na magistratura paulista por concurso público. À época, críticos apontaram que faltava ao indicado de Lula o tal notório saber jurídico, um critério formal para integrar o STF. Mas as elites não se contentaram com a instrumentalização do STF e a deturpação da Constituição. Em maio de 2011, uma lei federal sancionada por Dilma Rousseff alterou a redação do artigo 283 do Código de Processo Penal, colocando o ovo da serpente na legislação brasileira. Vejam o que diz o artigo modificado sobre o tema da prisão que resulta de julgamento. Aspas. apoia a chamada República de Curitiba, né? E até a imprensa militante se vê obrigada a aliviar um pouco o peso da pena na mão esquerda. A pressão popular é tão grande que em 2016, com o povo nas ruas, as elites políticas, embora compradas pelo sistema viciado do presidencialismo de coalizão, e as elites judiciais, embora aparelhadas, são obrigadas a concordar com a evidente legalidade do impeachment da senhora Dilma Rousseff e com a mudança na jurisprudência sobre a prisão após julgamento de segunda instância. Entre 2016 e 2019, o Brasil voltou a ser um país minimamente civilizado, em que criminosos podiam ser presos. Esse foi o ponto alto do combate à criminalidade do colarinho branco no Brasil. Um vislumbre de como seria o nosso país se aqui não fosse a República da Impunidade. Então são 500 denunciados, 165 condenados, 4 bilhões de reais devolvidos aos cofres públicos, 14 bilhões de reais em recuperação, e outros 14 bilhões e meio de reais de multas compensatórias decorrentes dos acordos de leniência e de colaboração. Isso só na Lava Jato de Curitiba, aquela capitaneada pelo procurador doutor Deltan Dallagnol. A propósito, segundo o levantamento do site noticioso UOL, que em 2019 analisou 176 sentenças proferidas pela 13ª Vara Federal e reexaminadas pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, apenas 10 decisões, ou seja, só 5% das sentenças foram reformadas pra absolver o réu em segunda instância. Esse é um índice de conformidade muito melhor, mas muito melhor que as médias da Justiça Nacional. E detalhe, a maior parte das modificações dos desembargadores nas sentenças de primeiro grau foi pra agravar a pena. Isso aconteceu em 27% dos casos, ou seja, sentenças mais duras. Em outras seis ações, a sentença foi reformada, sim, mas pra reverter a absolvição em primeira instância e condenar o réu em segunda instância. E diga-se de passagem, das 69 sentenças mantidas pelo TRF-4, 27 já eram absolvições. Esses dados, esses dados oficiais, eles comprovam não apenas a efetividade da Lava Jato, como o equilíbrio e a imparcialidade dos seus integrantes e dos juízes envolvidos na aplicação da lei. Mas isso tudo, infelizmente, já ficou no passado. Porque como ensinou o Prêmio Nobel de Literatura, o africano Wallace O'Inca, Quando você luta contra a corrupção, a corrupção revida. E é isso que corruptos, seus associados e seus porta-vozes, têm feito nos últimos anos. Eles estão revidando em múltiplas frentes, no parlamento, no STF, em setores da imprensa, inclusive com o injustificável beneplácito do atual presidente da República, que se furtou ao dever patriota de vetar a lei de abuso de autoridade, a criação do juiz de garantias e a modificação nas regras de delação premiada e prisão preventiva, sem falar na controversa nomeação do senhor Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República, um nome de fora da lista tríplice, que parece ter como missão denegrir a imagem da Lava Jato e via de consequência do próprio Ministério Público, que está cada vez menos autônomo e menos independente sobre a gestão desse senhor. Agora, com perdão do clichê, não é evidente para vocês esse mecanismo? Essa engrenagem, esse mecanismo de blindagem aos poderosos, que inclui foro privilegiado, impossibilidade de prisão decorrente de julgamento, invenção de regra processual retroativa, e essas campanhas de assassinato de reputação contra quem cometeu o abuso de nos proteger. Porque não se engane, espectador, nos crimes de corrupção, as vítimas somos todos nós, tirando, é claro, quem lucra com o produto do crime, e aqui eu não me refiro apenas ao criminoso. Esse é o contexto que nos leva ao tweet, quem seja o debate de hoje. Monalisa já leu, eu vou repetir ao espectador. Se Renan for presidente do Senado, dificilmente veremos reforma contra a corrupção aprovada. Tem contra si várias investigações por corrupção e lavagem de dinheiro. Muitos senadores podem votar nele escondido, mas não terão coragem de votar à luz do dia. Claramente, essa é uma análise apartidária de conjuntura política, fundamentada em fatos e com linguagem não ofensiva. Então, como pode um órgão corregedor censurar um procurador com base nesse texto? Num país em que o ministro da STF se refere a membros do Ministério Público Federal como uma organização criminosa, em que o Procurador-Geral da República se refere a uma força-tarefa como clandestina, em que o decano do Supremo Tribunal Federal compara apoiadores do Presidente da República a nazistas. Se até esses absurdos, esses absurdos grosseiros, são protegidos pela liberdade de expressão e estão contemplados dentro do decoro exigível, que dirá esse tweet que eu acabei de ler. É claro que o doutor Deltan não cometeu abuso nenhum ao escrever essa simples postagem. A única explicação de verdade para tudo isso continua sendo a do Prêmio Nobel nigeriano. Quando você luta contra a corrupção, a corrupção revida. Então, eu só desejo muita força e muita perseverança ao Procurador, porque essa é uma luta de muitos rounds e esse é só mais um deles. Bruno, suas primeiras considerações, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Parabéns, Caio. Minhas amigas, meus amigos telespectadores, boa noite. Boa noite. Nos últimos anos, nós temos enfrentado uma perigosíssima mistura entre a área política e a área jurídica. Ambas as áreas são importantes, ambas as áreas têm seus pontos de contato, mas a mistura entre a política e a justiça acaba por contaminar, enfraquecer e destruir as duas. É cada vez maior o uso do poder judiciário para influência em pleitos eleitorais. É cada vez mais comum que, às vésperas das eleições, membros do Ministério Público apresentem denúncias contra um ou outro político. E é claro que essas denúncias amplamente noticiadas pela imprensa acabam por influenciar os pleitos eleitorais. Nas últimas eleições presidenciais, o candidato Fernando Haddad foi alvo de acusações derivadas da delação premiada de Ricardo Pessoa, presidente da UTC Engenharia. A notícia repercutiu muito perto das eleições, mas naquele momento a justiça ainda apreciava preliminarmente essas acusações. Também puderam. Anos depois, o Haddad foi absolvido de todas as acusações no âmbito criminal, no âmbito da ação de improbidade administrativa e, na justiça eleitoral, o processo dele aguarda julgamento já com o parecer do próprio Ministério Público pela absolução. Se no mundo jurídico a justiça fez seu trabalho no seu ritmo, no âmbito político, o estrago é irremediável. Essa prática é chamada mundialmente de lawfare, ou de guerra jurídica. É o uso detrupado do sistema de justiça para influenciar os roubos políticos do país. Essa prática é tão preocupante, inclusive internacionalmente, que até mesmo o Papa Francisco, o Papa, a autoridade, um chefe de Estado, em duas oportunidades distintas, condenou a prática do lawfare e chamou a atenção por grande perigo que isso pode causar na democracia. E eu cito as suas palavras, abre aspas. O lawfare, além de colocar em risco a democracia dos países, geralmente é utilizado para minar os processos políticos emergentes e incentivar a violação sistemática dos direitos sociais. Todos estamos familiarizados com o julgamento antecipado pela mídia. Fecha aspas. Familiar, não? A intervenção da justiça na política é tão perigosa e destrutiva como o seu contrário, a intervenção da política na justiça. É claro que os políticos não podem intervir no funcionamento dos tribunais. É claro que os interesses políticos, por mais louváveis que sejam, não podem se curvar ao império das leis. Nós já estamos acostumados com essa realidade no Brasil, já que nos anos de redemocratização, e principalmente durante a primeira década de 2000, nós conseguimos construir uma polícia federal, um ministério público, um judiciário, sólidos, fortes, independente de pressões externas. Mas quando essa força, essa solidez, essa confiança, quando elas passam a ser utilizadas para o uso político, começa a se notar a derrocada das próprias instituições. Durante os seus anos à frente do Ministério da Justiça, o saudoso ministro, Márcio Tomás Bastos, reorganizou e equipou a Polícia Federal. Deu a ela o protagonismo e o prestígio que tem hoje e construiu uma estrutura com o fim de alcançar o seu objetivo primordial. Abro astras para a frase dele. Uma polícia que não proteja os amigos, nem persiga os inimigos. Fecha aspas. A frase do nosso grande ministro e tribuno vale não só para a polícia, ela é importante para todos os integrantes do sistema de justiça, sobretudo para juízes, promotores e procuradores da República. Que não proteja os amigos, nem persiga os inimigos. É por isso que os membros integrantes dessa carreira, que possuem estabilidade, que possuem confiança social, institucional e legal, devem se abster de manifestações de cunho político e partidário. O integrante do sistema de justiça que adentra o campo da política não apenas atrapalha a política, mas acima de tudo corrói o sistema de justiça. Porque fere de morte um pilar fundamental desse sistema muito bem exemplificado na frase de Márcio Tomás Bastos, o princípio da imparcialidade. É com esse entendimento que o mais alto órgão da hierarquia do Ministério Público, por decisão quase unânime, nove votos a um, puniu o procurador Deltan Dallagnol com a pena de censura, considerando que suas ações ultrapassaram em muito o mero exercício de liberdade de expressão. Um trecho do voto do conselheiro relator define com maestria a questão colocada à prova, a aspas, o membro do MPF deve se abster de realizar manifestações públicas de discordâncias em contexto a determinado candidato ao partido político, pois ao fazê-lo compromete a isenção e a credibilidade do MPF perante a sociedade. Fecha aspas. Relembrando a frase célebre de Guizó, quando a política penetra o recinto dos tribunais, a justiça se retira por alguma porta. Felizmente, hoje, o CNMP cumpriu seu papel institucional e ajudou a fechar uma dessas janelas. Vamos, então, ao debate. Bruno e Caio, por favor. Bom, eu só queria fazer uma observação sobre a fala inicial do doutor. É que a gente não pode confundir law fair, então, vamos... É difícil fazer uma tradução livre, mas vamos falar do ataque judicial, o ataque sistemático pelas vias judiciais com excesso de processos decorrente do excesso de crimes. São situações muito distintas. No caso do procurador Deltan Dallagnol, ele não é acusado de crime nenhum. São sempre atos infracionais completamente laterais, de mérito duvidoso. Eu imagino que, embora a decisão tenha sido por maioria, ela vai ser certamente reformada em instâncias superiores. E também só fazendo um link com isso, fazendo aqui uma conta dentro desses números que eu trouxe na minha fala inicial para o espectador da CNN, 21% das sentenças da Lava Jato resultaram em absolvições. Portanto, um quinto dos processos, eles terminaram por inocentar os réus. Mas vamos lembrar que os crimes do colarinho branco são crimes de prova muito difíceis. Você não tem recibo de propina. E crimes como ocultação do patrimônio se caracterizam justamente por isso, por ocultar o patrimônio. Por isso é tão difícil também comprovar a lavagem de dinheiro e toda essa sorte de delitos. Bom, por ironia máxima do destino, justamente o autor da acusação em tela contra o procurador doutor Deltan Dallagnol é o senhor Renan Calheiros, senador do MDB. Então, é um político cujo nome é sim associado a diversos escândalos de corrupção, que coleciona inquéritos penais no STF. Se não me engano, são 17 inquéritos penais. E o que une todos eles é que eles tramitam com a velocidade de lesmas em coma. Então, reiterando toda a minha fala sobre a morosidade da justiça, principalmente quando ela é associada ao foro privilegiado. Por isso que eu achei tão importante contextualizar o espectador da CNN em relação às medidas que vêm sido tomadas pelas elites políticas e pelas elites judiciais, antes da gente ir para o particular de um processo cuja intenção claramente é promover o assassinato de reputação ao procurador que é identificado com a força-tarefa, símbolo de combate à corrupção. Então, você descredibiliza as pessoas envolvidas, porque as pessoas têm muita dificuldade em fazer uma dissociação metonímica, em separar a obra do artista. E a associação direta entre o procurador Deltan ou do ex-juiz Sérgio Moro com a Lava Jato é muito clara. Por isso, aqui a intenção é muito clara. Você vai atrás desses personagens, desses atores, para minar a Lava Jato. E, paralelamente pelas beiradas, você vai dificultando cada vez mais o combate à corrupção, como eu tentei exemplificar na minha fala. Caio, uma diferença muito grande entre a sua fala inicial e a fala do procurador Deltan é que você está aqui num espaço exercendo plenamente a sua liberdade de expressão e você não vai julgar ninguém. E você não vai ter nas suas mãos o processo de ninguém, como o procurador da República, Deltan Dallagnol, poderia ter. Caso o senador René Calheiros perca o seu foro privilegiado, os casos dele podem. Eu não tenho certeza, na verdade, não conheço os processos, mas, em última instância, o seu destino pode estar na mão de Deltan Dallagnol. Não, nada a ver, irmão. E ele ter uma opinião de que essa pessoa é corrupta, de que essa pessoa é um nome associado à corrupção, de que a sua eleição para presidente de uma das casas do parlamento seria um ataque à corrupção, é algo que vai acabar degregando o próprio Ministério Público, como o Conselho Nacional do Ministério Público hoje reconheceu. Dos nove votos, Caio, quatro eram de membros do Ministério Público. Entre os membros do Ministério Público, nós tivemos uma votação unânime, porque eles entendem que isso faz mal para a instituição. Mas já que nós estamos falando de lesmas em coma, é importante a gente perceber que tudo isso que você falou mal na sua fala inicial, de que todos esses direitos, todas essas garantias, elas foram todas usadas e reusadas pelo Procurador da República, Deltan Dallagnol. As mesmas garantias que ele falou tão mal, os mesmos artifícios que ele disse que eram que estavam acabando com o problema, que estavam acabando com o combate à corrupção no Brasil. No processo passado, que foi julgado, Caio, foi um processo que acabou por conta da prescrição. Era um processo que iria discutir, acabou não discutindo. As apresentações, principalmente a apresentação do PowerPoint. Esse processo, Caio, esse processo administrativo foi adiado 42 vezes. 42 vezes. E acabou prescrevendo. Que merda, hein? Sabia não? Isso é, no mínimo, chocante. Hoje, na data de hoje, só não houve uma sanção mais severa por conta de uma liminar. Uma liminar dada por quem, Caio? Por essa corte que você disse que faz negociatas, por essa corte que você disse que virou um balcão de negócios. pelo Supremo Tribunal Federal. Uma liminar dada pelo ministro Luiz Fux, que agora foi eleito presidente do Supremo Tribunal Federal e que acabou sustando, suspendendo, uma punição anterior do ministro, uma punição anterior do procurador Deltan Dallagnon. Todos essas, todos esses pontos que você disse que eram ruins, estão sendo agora invocados pelo Procurador da República. Olha que ironia, não é? Só fazendo uma pequena correção, eu nunca falei que o Supremo Tribunal Federal faz negociatas. Eu nunca usei essa expressão. Eu também não trato o Supremo Tribunal Federal com um balcão de negócios, mas sim um balcão de atendimento. Caraca! Aos interesses dos ricos e poderosos, infelizmente, a liberdade de expressão do direito brasileiro não me protege como eu gostaria, portanto, é muito importante essa diferenciação de termos. Sobre a prescrição num dos processos, é que chega a ser uma piada chamar isso de processo, mas enfim, sobre a prescrição num dos processos contra o Procurador Deltan Dallagnol, essas são as regras do jogo, doutor. E elas não protegem simplesmente o Procurador Deltan, os corruptos da esquerda, elas protegem também os corruptos da direita. Elas protegem todo mundo. Mas a minha mensagem aqui não é contra fulano ou beltrano, não é uma coisa fulanizada, é contra o sistema em si. E é claro, se você está sendo atacado, você faz uso de todas as ferramentas à sua disposição para combater isso, inclusive a lei vigente, ainda que você seja contrário a ela. Por exemplo, eu sou contra a reeleição, só que se eu acreditar que o melhor candidato é um candidato à reeleição, eu vou fazer esse voto. Não há uma incoerência, são as regras do jogo, são coisas completamente distintas. Outra coisa, sobre o seu argumento de que existe a remotíssima possibilidade do destino do senador Renan Calheiros cair nas mãos aí do procurador de primeira instância, o Deltan Dallagnol, vamos lembrar o seguinte, por analogia, pegar aí aquela pergunta bem inquisitiva e bem própria do jornalista Josias de Souza, Aljumar Mendes, questionando ele sobre a amizade que ele tem, por exemplo, com o réu, o ex-presidente Michel Temer. O ponto aqui é o seguinte, esse seria um caso remotíssimo de suspeição e o procurador ou a defesa do senhor Renan Calheiros poderia alegar à época, olha, ele está impedido porque no passado ele fez uma manifestação política contrária aqui ao meu cliente. Na verdade, o próprio Deltan poderia se declarar suspeito, coisa que o Supremo Tribunal não faz. quando o próprio ministro não se declara suspeito, nunca houve o julgamento do colegiado para julgar o outro ministro suspeito. Foi um estudo bem profundo da Fundação Getúlio Vargas nesse sentido. Então, aquilo que a gente está falando, de novo, são dois pesos e duas medidas. Você tem todo o sistema, todo o aparato judicial interessado aí no esfacelamento da Operação Lava Jato atuando contra o procurador que é símbolo da Força Tarefa. Isso é muito claro. Então, ele tem pouquíssimo espaço de manobra porque o que vale para a alta cúpula judiciário não se aplica a ele. Imagina, o Gilmar Mendes tem passe livre. Como que o Gilmar Mendes participa monocraticamente de uma decisão do procurador Deltan Dallagnol depois de se referir à Força Tarefa da Lava Jato como organização criminosa? Qual a imparcialidade desse juiz? Esse país não é sério. Aquele tribunal, nosso superior tribunal não é sério. É verdade. Como que esse cara não se declara suspeito? Como? Como que o decano da corte não se manifesta? Ele, você falou de não se miscluir na política, ele vive dando pitaco na presidência da República. Vamos respeitar os tempos, Perdão, Monalisa, me empolguei. É Bruno e depois, sem problema, a empolgação é bem-vinda, mas só respeitando o tempo para eu não ficar aqui muito tempo ao lado de vocês. Vamos lá, por favor, Bruno. Obrigado, Monalisa. Estão nos argumentos finais? Não, não. Não, não. Ainda vocês têm... Pode abrir, Tiago. Nós temos três minutos ainda. Não precisa pedir desculpa. Você fala, Bruno, e depois a gente volta com a sua palavra. Caio, por favor. Tá bom, vou dar esse tempo aqui, vou alongar um pouco minha fala para o Caio poder respirar um pouco aqui. e eu fiquei preocupado já no final da semana. Aham, sei. Caio, primeiro eu acho que é muito importante a gente ter respeito com o Supremo Tribunal Federal. Eu acho que uma coisa, o ministro Marco Aurélio tem razão, a gente precisa manter a liturgia. Esse é um ponto bastante importante. Sobre a suspeição, eu, como advogado criminalista, eu sou um grande crítico da suspeição no Brasil. Aqui no Brasil, para que o juiz seja suspeito, ele precisa ter batido no réu ou na mãe do réu. Isso é generalizado no nosso sistema de justiça, infelizmente. Mas já que a gente está falando de suspeição, nós temos casos graves de suspeição, indícios graves de suspeição, que colocam em xeque inclusive os dados que você colocou ali inicialmente. Porque a maioria das sentenças da Operação Lava Jato, e não só as sentenças, as decisões liminares, as decisões cautelares, as decisões iniciais e investigativas, foram proferidas pelo ex-ministro e ex-juiz, Sérgio Moro, que tinha uma relação bastante íntima, de cordialidade, inclusive relatada em um livro, com o relator do TRF-4. Isso, inclusive, foi alvo de uma série de exceções de suspeição. E eu tenho pra mim que o mero indício de uma suspeição deveria fazer com que o juiz se afaste do caso. Quanto mais, quanto mais, Caio, evidências concretas de suspeição, evidências concretas como a indicação de testemunhas, a indicação de provas. Caio, imagina que um juiz cível, eu coloquei isso no artigo, imagina que um juiz cível, depois dele, resolveu uma grande disputa entre duas empresas. Duas empresas enormes, uma disputa bilionária entre essas empresas. Ele dá ganho de causa à empresa X. E logo depois, ele deixa a magistratura e assume um cargo de direção na empresa X, Caio. Tudo errado, essas perguntas. Isso, internacionalmente, é visto como um grande absurdo. A gente não precisa falar de nenhum dos casos do The Intercept Brasil. A gente não precisa ficar nessas provas. A suspeição, nesse caso, ela é clara. E isso, a gente precisa reconhecer. A gente realmente está atrasado no nosso judiciário. Acertou! Ah, miserável! Bruno, você continua um minuto para o argumento final e depois o último minuto do Caio, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Eu acho importante a gente ter aqui uma visão global de tudo. É dito sempre que o advogado tenta fazer chicana, que o advogado tenta fazer a prescrição, que é o advogado que leva à impunidade. É mais ou menos. Como se fossem os advogados que não tivessem prazos. O advogado se perde o prazo, ele, inclusive, pode ser processado por isso. Ao contrário dos magistrados, que não. Os magistrados não têm prazo para isso. Os magistrados têm férias de 60 dias por ano, fora o recesso. Caraca! E não tem compromisso com uma velocidade, mas isso cai nos advogados. A prescrição acaba sendo colocada como uma grande vilã, quando ela ocorre em muito poucos casos. Mas quando ela beneficia o procurador da República, ela é argüida, ela é utilizada até o fim. E que bom, a prescrição está aí por um motivo. A prescrição tem uma lógica dentro do sistema jurídico que não caberá nesse programa. Mas o que é hipócrita, Caio, o que a gente não pode colocar aqui que é contraditório, eu retiro essa palavra, não é hipócrita, é contraditório, é a gente utilizar isso quando nos beneficia, mas quando vai beneficiar o outro, a gente dizer que isso é injustiça. E isso é uma grande contradição. Seus argumentos finais, Caio, por favor. Isso seria não só uma contradição, seria uma hipocrisia mesmo, tanto que eu nunca argui prescrição, porque eu não preciso me arvorar em questões processuais para defender o procurador Deltan Dallagnol no mérito dessas questões. Essas acusações são pífias, elas não param de pé. Chega a ser uma piada a julgar, inclusive, por quem o está acusando no contexto que o está acusando. De fato, você tem aí um réu no Supremo Tribunal Federal, no 17º inquérito de natureza penal. E esse cara está processando o procurador por manifestar livremente a sua opinião. E a possibilidade dele se encontrarem no processo judicial é remotíssima. E se isso acontecer, ele sempre pode arguir a suspensão, assim como o próprio procurador. E certamente ele faria isso. Certamente ele faria isso. Bom, eu acredito que a sua comparação, só para fechar, entre advogar para uma empresa, advogar para outra, não é esse o caso. O juiz Sérgio Moro, ele condenou, ele não condenou petistas ou PSDBistas ou MDBistas, ele condenou corruptos. E depois participou do governo de um presidente sobre o qual não paira nem sequer uma acusação de corrupção. É verdade. Então essa diferença é fundamental e o seu paralelo não cabe. Olha ele! Olha ele! Obrigada, debatedores. Bruno, boa noite, até amanhã. Boa noite, até amanhã. Aos dois. Boa noite. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil.